Quando mamãe virou o monstro de Joana Harrison da Brink Book Estávamos terminando o café da manhã quando o telefone tocou. Alô? Atendeu mamãe. Oi, sim, sim. Quatro horas, ótimo. Não, sem problemas. Tchau. Ai! Ela gritou. Seus primos vêm lançar aqui. A casa está uma bagunça e não tem nada para comer. Oh, não! Reclamou André. Crianças, arrumem seus cabelos e penteem suas camas e tudo bem direitinho. Sim, mamãe! Respondemos. Sabíamos o que ela queria dizer. Ela faz isso quando fica nervosa. Mamãe passou o resto da manhã limpando a casa. Tinha muito o que fazer. Lavar a louça do café, lustrar os móveis, aspirar os pelos do gato e lavar o banheiro. André e eu esquecemos completamente de arrumar as camas. Em vez disso, fizemos um acampamento. Nós nos divertimos muito, mas mamãe não achou muita graça. Depois fomos ao supermercado. Vocês dois querem parar de brigar! Gritou mamãe. Quando chegamos lá, queríamos batata frita. Mas mamãe ficou dizendo que não. Ela estava ficando muito zangada. Então dissemos que ela estava horrível. Depois de algum tempo, aquilo estava ficando tão chato que resolvemos ir fazer nossas próprias compras. Estávamos começando a nos divertir quando de repente... Demos uma trombada em outros carrinhos. Olhei para cima e lá estava um homem olhando para nós de cara feia. Onde está sua mãe? Ele perguntou zangado. A que? Rosnou mamãe. Mamãe não nos deixou comer nenhum doce e eu comecei a chorar. André disse para eu calar a boca porque todo mundo estava olhando para nós. Então eu chorei mais ainda. E André também começou a chorar. Quando chegamos em casa... Mamãe guardou as compras enquanto tentávamos fazer um bolo. Mas fizemos tanta sujeira que mamãe nos mandou ficar longe dela. Então André e eu fizemos uma pista de biciclose no jardim. Foi muito divertido ficar dando voltas de bicicleta. Como é gostoso brincar na lama! Disse André. Quando começou a chover, nós fomos para dentro. Mamãe tinha posto o lanche na mesa. Tudo parecia tão delicioso que não resistimos e nos servimos. Só depois de termos comido sete sanduíches, quatro pães de doces, dez biscoitos e a maior parte da cobertura de chocolate do bolo é que percebemos que mamãe poderia não ficar muito satisfeita. Então, corremos para cima para nos esconder. Que bagunça! Disse André, enfiando um resto de sanduíche no bolso. Ouvimos passos como subindo a escada. Mergulhamos embaixo das cobertas. André olhou seu relógio. Eram quase quatro horas. De repente, a porta se abriu. Eu nunca tinha visto uma mãe tão zangada assim. Ela tentou gritar, mas só o que saiu foi fumaça e fogo e um urro terrível. Oh, não! Sussurrou André. Ela ficou completamente maluca. Então, ela se atirou numa poltrona. Eu costumava ser boazinha, queixou-se. Mas tantas confusões e brigas, gritos e reclamações me transformaram no monstro. Pobre mamãe, não sabíamos o que dizer. Então, decidimos dar um jeito no nosso quarto e arrumar nossas camas. Eu dei à mamãe uma xícara de chá e guardamos nossos casacos e botas e passamos aspirador no chão. Guardamos nossas bicicletas na garagem e fizemos mais sanduíches. Estávamos começando a pentear os cabelos quando mamãe entrou. Desculpem-me! 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 Ela disse. Tenho sido um monstro. Ah, mamãe! Dissemos. Nós também queremos pedir desculpas. E nos abraçamos bem apertado. De repente, a campainha tocou. Nossos primos tinham chegado. Quando mamãe desceu para abrir a porta, percebemos que ela ainda estava com o cabelo de monstro. Felizmente, nós a avisamos bem a tempo. Bem, até que, enfim... Tia Cristina ficou impressionada com tudo o que viu. querida, ela disse. Como tudo está maravilhoso, espero que não tenha dado muito trabalho. Oh, não foi nada, murmurou mamãe. Na hora do lanche, meus primos foram terríveis. Fizeram tanta bagunça que nem repararam que estava nascendo em sua mãe uma longa calda verde. olá, pessoal. Aqui é o Dono. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like se você curtiu e é isso. Tchau!